Rapaziada, estamos partindo pra Londrina, hein, pai? Ó, Millie Duke, Tiger, Hornet, Transalp aqui atrás e África Twin do Motoka Mano, estou com a habilitação zoadaça, viado Não podia nem estar rodando, tá ligado? Mas estamos indo viajar, seja o que Deus quiser Nada vai acontecer E aí, marcha Agora é 5h37 da madruga E nós estamos acelerando Ó, transalteiras Olha só as noias, né, começa com as noias já Cadê os colas, Thiago? Vai, Motoka Vai, caralho Ó, fica Partiu Mano, a noite tá Vou meter mal, chaveado Esse vídeo eu vou filmar em pedaços, tá ligado? Eu quero finalizar ele quando eu chegar lá em Londrina Então vai segurando Hoje é sexta-feira, dia... sei lá que dia é hoje Ó, que é foda, para ele pico até o final Mano, vai, ganha e serve essa moto Ó, remete na noia já essas horas Vou esperar os caras que vão ficar para trás O radar vem aqui de 80, ó Olha aí, o GPS dá volta aqui e mostra tudo, viado Tudo, tudo, tudo Tudo, 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 tudo Então é isso, eu vou filmar esses pedaços aqui Para estar dando para filmar a viagem inteira, fechou? Vou acompanhar Amor, não! Mano, dá-te um zenzinho de ohan Mano, dá-te um zenzinho de ohan Dá-te um zenzinho de ohan Câmara amarela Chave em Será um dia? Isso ai só Deus pra falar Mano, viajar é muito demais rapaziada, essa moto não piloto automático ainda ó, andou sozinha Chave Chave Grausão em pé, estilo Manetino Rossi Vem se eu quisesse, 150 km por hora desse jeito Eu acho que tá Pô, acabei de dar um grama meio de duas carretas mano Se tivesse filmado tinha ficado chave hein Será que eu tratei de novo eu vou filmar Deu as carretas, tá ligado? E juntar Mas já andou demais mano, a moto tá com... Só gastou duas barras de gasolina, a moto os caras tá na reserva quase O tanque do bagagão é esse O tanque do bagagão é esse A calda O tanque do bagagão é esse Vamos ver para o final Ele está correndo Ele está automático Aquelas coisas todas Os caras estão vindo a zero agora Mano Eu encontrei minha mandraka Essa moto é perfeita Olha essa vista aqui Está louco Eu achei a moto Eu achei a moto É ela, é ela Não largo mais Se eu sair dela eu quero outra Você está doida Anda muito É louca É, mano Tem moto automático Você está de manobra A porra toda GPS Mano Che... Olha ela mostra aqui O que tem nela Está ligado Tessão de TV O óleo Os bagulho e tudo Direção Combustível Quantos cargas vai fazer Consumo atual Velocidade média Mano Tudo 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 A moto ensina tudo Não dá Simplesmente não dá É a moto Esquece Ó Aí aqui tem um Negocinho Você aperta pra frente Ela não dá mais Ó É muita velocidade Quer ver? Ó Ó Aí se você freia Desliga Aí você aperta pra frente De novo No cheiro Ó Todas as motos Que estão no rolê Já está acabando A gasolina Ela tem Uma, duas Quatro barras De gasolina ainda Eu vou Os caras vão encher No próximo posto Que os caras vão abastecer Eu vou No próximo posto Que os caras pararam Eu abasteço E o medo 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 essas horas E o frio na barriga Essas horas E o frio na barriga Essas horas Coração para Vamos ver quanto é E o frio na barriga Não é demais, é louco? Mas ele vai até a hora de dar par aqui Ele vai até a hora de pegar A carreta vai estar parada com a acelera Essa motora chega muito a velocidade rápida e também ferme muito rápido E aí você acelera, você recebe muita força E solta a mão, você perde muita música aí E aí E aí E aí E aí E aí Não é louco, não é ruim Ele perde muito também 130, 125, 119 Mano, encontramos o Brian Droga, é ele Deixa eu parar do lado Deixa eu parar do lado Meu Deus Ovid 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 Ele está no jato E aí Mano, filmou isso ai? Nem se filmou Tomo, tomo Tomo, tomo Tomo, tomo Isso aí é louco, essa moto anda demais, mano Um ano e pouco atrás, bem nessa curva aqui em cima Eu quase me matei com a Tiger Vim fazer a curva, o pneu da frente furou Foi por pouco, hein Foi bem aqui Quer ver? Aqui, nessa curva Ah, exatamente aqui assim Ou foi aqui pra cima Eu acho que foi aqui Furou o pneu da frente, mas deu um trabalho Rapaziada, chegamos, hein Chegamos, hein Tô vendo não te passar pelo último pedaço Naquele carro de 12 conto Você gosta, né, Edão Você gosta, Edão Você gosta Vai cagar Subiu o voucher Bora 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 Eu acho que nem eu tenho grau no vídeo Olha o que você achou Sobre de nada então, pai Grauzinho Grauzinho de leve Chegamos, Milandrina Chegamos Acompanha no Instagram Que o couro vai comer Agora é meio de meio Agora é meio de meio, hein Ó, meio de meio Chegamos 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 Viveu, grauzinho Que o couro vai comer Que o couro vai comer Que o couro vai comer